Fazer acontecer, sem dó, sem pena. Vamos buscar o melhor do Ramon, vamos buscar o melhor do Ramon. Vem, 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 mais um, vem, senta, 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 mais dois. Quero mais dois pra não ter parado. Sem bate-papo, sem mais polêmica, sem mais porra nenhuma, eu quero ver o Ramon no quarto do Olimpia. Eu não posso parar, nem desistir. Só chorar. Tá subido, fica aí. Cheguei na hora, caralho. Tem hora, você, não era um e meia. Não, frio, rapaziada, frio, 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 frio. Caraca. Fudei mais de logística. Tá bem, mano, saudades, ó. Tá bem? Tá de boa? Se a perna tá de boa pra treinar hoje. Perna? Tá fudido, mano. Não, vou puxar você. Tá de boa? Fudeu, hoje é perna, galera. Hoje é perna? Porque eu tenho que treinar mesmo, perna. Tá fudido, mano. Tentou falar palavrão. Tá lascado. Mano. Foi uma ideia boa? Foi. Foi. E hoje tá sozinho. Hoje tá sozinho. Melhor ainda, mano. Vai ser que é um treinão pesado, mano. Então, fudido boy aqui na área. Área 51. Estamos a iniciar mais um vídeo. E hoje o negócio é sério. Tá? Por que que o negócio é sério? Por acaso, ontem, eu entrei no Instagram e deparei-me com um stories do Ramon. Eu comecei a observar o Ramon. Mas dando conta sobre isso, eu fui ver outros Instagram pra comparar o nível e a pegada tá sem o outro. Os caras tão sério. Lá atrás, quando eu fui no palco do Olímpia 2017, a pegada já era pesada. E vou dizer, três anos depois, vocês já viram que o nível tá muito mais elevado. E eu hoje, deparando, vendo a situação do Ramon, eu acredito muito no potencial do Ramon. Como vocês viram num dos vídeos iniciais, antes do Ramon entrar pra Grof, eu já acreditava muito no valor do Ramon. E continuo a acreditar no valor do Ramon. Mas mais que tudo, o Ramon tem que se sacrificar, como outros adversários do Ramon estão a fazer. Estão a trabalhar de uma forma única, com um querer único. Se vocês conseguem me entender. E hoje, eu chamei aqui o Ramon. Hoje vou ter uma conversa com o Ramon. Hoje vou colocar à frente do Ramon, se ele precisa da ajuda do Rude Boy. Eu sou uma pessoa com experiência, já estive no palco do Olímpia. Se o Ramon necessita de uma ajuda do Rude Boy pra atingir os níveis dele. E é isso que eu tô fazendo nesse momento aqui na Itime da Grof. Tô atrás dos atletas da Grof. Tô cobrar os atletas da Grof. Não acha que é ruim, porque às vezes temos que cobrar, pra despertar o querer dos atletas de verdade. E querendo ou não, o Ramon é um atleta que pode estar no palco do Olímpia. Pode. Eu ainda acredito nisso. Mas tem que fazer por isso. Vocês apoiam isso? Se vocês apoiam, deixem os vossos comentários. Deixem o vosso like. Tá? O Rude Boy aqui vai ler todos os comentários. Vamos dar força ao Ramon. Vamos acreditar no potencial dele. Vocês ajudam daí. Se vocês deixarem bons comentários positivos, o Ramon, mesmo que sejam críticas construtivas, não críticas pra mandar o rapaz lá pra baixo, o Ramon vai conseguir atingir os objetivos dele. Ajudem, que eu vou fazer a minha parte. Se nós dois fizermos um bocado, vai dar certo. Se nós todos ajudarmos um pouco, todo mundo cresce. Então vamos sumar essas energias boas e vamos pra frente. Rude Boy na área, vamos atrás do Ramon pra fazer acontecer. Tamo junto. Então galera, estamos a iniciar mais um vídeo aqui. E dessa vez o Ramon, eu convidei o Ramon pra vir pra cá. Para 51, eu queria ter uma conversa. Muito aberta com o Ramon. Como vocês viram lá atrás, eu acredito muito no potencial do Ramon. Tá? Mas eu quero saber o que o Ramon quer de verdade. Eu quero saber se o Ramon, com o potencial que tem, quer fazer os mesmos sacrifícios que todos lá atrás estão a fazer. Enquanto o Ramon dorme, os outros trabalham. Eu quero ver se o Ramon está a fazer o mesmo. Então, Ramon, você está aqui em São Paulo. Sim. Tá? Você sacrificou pra vir pra São Paulo. Tá bom? E esse sacrifício está valendo a pena? Graças a Deus sim, mano. Um dos melhores resultados eu estou tendo hoje. E futuramente eu acredito que vou ter bem melhores ainda. É isso mesmo que eu quero tocar no assunto. Eu não quero, o Ramon sacrificou, você deixou o Acre. Você largou os seus pais. Você deixou tudo pra trás. Eu até estou sentindo, até estou a arrepiar aqui, porque eu acredito muito no potencial do Ramon, galera. Eu quero saber até que ponto você quer sacrificar. Porque eu quando dediquei os meus oito anos de atleta de alto nível, uma atleta de alto nível, tirando uma dor já no lado profissional, eu sacrifiquei oito anos da minha vida. Foi comer, treinar, dormir e fazer acontecer. Não falhava uma refeição, não falhava um treino, tudo na hora ir a correr atrás. Eu quero saber esse Ramon aqui, largando os pais pra trás, que é uma coisa que você sente até hoje. Você largou os seus pais. Você deixou a sua vida pra trás no Acre. Fez o sacrifício chegar em São Paulo. Você acha que está a fazer o mesmo sacrifício pra chegar no nível do Olímpia. E você tem todo esse potencial. Pra mim, como eu falei nos vídeos anterior, você é o cara que tem a melhor genética no Brasil. Mas você está a fazer por sacrifício, não só usando a genética pra chegar no alto nível. É isso que eu quero saber do Ramon. E é por isso que eu estou aqui, pra ajudar o Ramon a atingir esse maior nível. E eu quero te ajudar. Eu troquei mensagens contigo, eu quero ver o Ramon sem bate-papo, sem mais polêmica, sem mais porra nenhuma. Eu quero ver o Ramon no Parque do Olímpia, só a falar com o físico. E é isso que eu quero tirar do Ramon. E eu quero que o Ramon sacrifique, que venha pra cima, dedique ao 100%. Você tem esse potencial. Ajuda os seus pais no ar. Vai atrás. Corra atrás. Faz o que acontecer. É isso que você quer? É isso que eu quero e é isso que eu estou começando a fazer agora. Não do pique do Edoc, mas eu pretendo chegar nisso. Eu me motivo nele, inclusive. Agora que eu tenho cobranças tanto do público, o erro só vai depender de mim também, entendeu? Tanto o acerto quanto o erro. E graças a Deus eu venho fazendo tudo certo. E venho tido resultados ótimos, graças a Deus. Então galera, essa é uma das conversas que eu queria falar aqui com o Ramon. E eu vou perguntar mais uma coisa ao Ramon. Se o Ramon vai me dar a oportunidade de ajudar com toda a time que ele já tem, com toda a estrutura que ele já tem, para puxar o Ramon a mais alto nível. O Ramon já tem uma equipa muito forte com ele. Mas mais que você só uma equipa, o primeiro passo tem de ser dado. Você não pode contar nem com o Orson, você não pode nem contar com o patrocínio. O primeiro passo para as pessoas acreditarem em você, parte de você. Sim. E vou falar aqui com você. Eu cheguei no Olympia sem nenhum patrocínio. Eu só fui patrocinado depois de fazer o meu primeiro Olympia. Então, eu tive que mostrar o meu valor antes de eu chegar no palco do Olympia. Entendeu? Depois do palco do Olympia, aí sim comecei a agregar. Então tem um ditado que eu digo. Para eu ganhar algo, tem que mostrar o dobro do quanto eu quero. E é isso que eu quero de você. Sim. Mano, você consegue. Você sabe que consegue. Se você já sacrificou para vir para cá, e você agora tem uma estabilidade para comer, dormir e treinar, não há desculpa. Todo mundo está falando isso e é isso que eu venho colocado na mente. Se você falhar, não vai culpar ninguém. Está em você. E você vai deixar isso acontecer? Não posso e não vou. Acredito em você e vamos para cima. Só ele sabe o que é que ele passa na vida. Só o Ramon sabe o que é que ele sacrifica para estar onde ele está. Então o Ramon, a partir de hoje, vai ser o novo Ramon. Vamos correr atrás. Juntamente com vocês. Do amor de Deus, a palavra dele. Vamos para trás. Vamos correr atrás de todo mundo. Isso aí. Vamos para cima. Isso aí. Não deixar ninguém trabalhar. 100% ou nada. Uma olímpia, galera. Agora vai. Agora vai, né? Vamos embora. Fazer o que acontecer. Vai em cima. Vem devagar para baixo. Vem devagar para baixo. Subiu. Agora. Subiu. Devagar, devagar. Vamos. Vamos, Ramon. Agora. Agora, bem devagar para cima. Vamos, caralho. Sai, desce. Vamo, vamo, vamo. Vem, caralho. Vem, caralho. Vem, Ramon. Vem, 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 vem. Só se, caralho. Só se, caralho. Só se. Vamos calquecer o caralho. Os seus pais estão em Acre, caralho. Lá é um Acre, caralho. Para o seu pai. Para o seu pai. Devagar, devagar. 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 Vem, Ramon. Devagar. Boa. Vai, caralho. Lá é um Acre, lá em cima, Ramon. Pique contração. Pique contração. Vem, vem. Lá em cima. Lá em cima. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um, Ramon. Lá em cima, vamos, vamos. Lá em cima, Ramon. Lá em cima, Ramon. Lá em cima. Não vou brincar com o Ramon, o negócio é sério. Obrigado, pai, você me motivou. Galera, segunda série na extensora. Eu faço quatro séries de frente. Nessa segunda aqui, vamos fazer uma carga progressiva. Vamos começar com peso leve, quatro repetições. Aumentar o peso, seis. Aumentar o peso, oito. Aumentar o peso, dez. Na última, que é quinta, é uma carga máxima até as máximas repetições sem número. Até exaustão. Isso é um quatro, não é? Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três. Um, dois, quatro, cinco. Um, dois, três. Oito. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos. Sete. Oito. Quero 10 Senta, senta 10 1 2 3 4 1 6 7 8 Mais 2 Mais 1 Agora vamos trabalhar Fazer acontecer Vamos embora Senta, agora que vamos até o número Até o desgaste Vai na martela, martela, no pump No pump, sem número 1, no pump 2, vamos 3, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, lá em cima, lá em cima Lá em cima, vamos, eu tô ajudando aqui Bora, 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 bora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Boa Mais um, mais um Mais um, mais um, vai embora Mais um, mais um Mais um, mais um Vai lá, caralho Mais um, mais um Mais um, mais um Senta, caralho Vem, mais um Senta, mais dois Quero mais dois por ter parado Vamos embora Vamos, vamos Mais um Mais um Boa Você mesmo, caralho Bata aqui Mesmo, caralho Fazer acontecer Sem dó Sem pena Buscar o melhor do Lamont Vamos buscar o melhor do Lamont Vamos buscar o melhor do Lamont Se não matar o Lamont não chama o The Boy, né? Hahahaha Não dá, caralho Hahahaha Hahahaha Dá, claro que dá Sempre deu Maldito Hahahaha Sempre consegue mais Hahahaha Hahahaha Sempre consegue mais Hahahaha 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 Mano O gigante tava lá O gigante tava lá O gigante tava lá O gigante tava lá Mano, filha da mãe Tipo Não reclama Morre Levanta Faz Morre, levanta Faz Não quer saber? Então galera, terceira série Vamos fazer duas parciais E uma lá em cima No pico de contração Segurar dois segundos Baixo, sempre assim Vamos até completar dez nutrições no topo Com pico de contração Vamos lá Duas Tá mais leve Um, dois Lá em cima, pico de contração Boa, vamos embora Um, dois, lá em cima Boa Quero o pico de contração mais louco Um, dois, lá em cima Boa Vambora, vambora Um, dois, lá em cima, tá bom Vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, Jatão, 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 vambora Vambora, vambora Vem, vem, vem Vem na mão Mais um, vambora Vambora, só mais um, só mais um Só mais um, só mais um Só mais um Um, vamos Dois, dois Mais um lá em cima Tô com você Mano, cinco anos de normador Eu não quis o cartão profissional Até virar competitivo Tá? Às vezes o cartão profissional É o fim de carreira De muito atleta Se você não for competitivo Esquece o cartão profissional Só para status Você quer cartão profissional Para ser competitivo Com os melhores do mundo Eu só conquistei o meu cartão profissional Passados cinco anos Só subi no palco do Olimpia Depois de estar a competir Desde 2008 Só subi em 2017 Então são Onze anos de treino Antes de chegar no Olimpia Baixo Vem baixo Tá bom? Tá beleza Isso, tá bom Vambora Isso 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 mesmo Vem cá em cima Isso mesmo Vocês estão a ver sempre em tensão A mão fica bem curta E baixo sem subir Ó Vocês estão a ver A perna por totalidade Sempre com o joelho flexionado Vambora Isso Vamos Isso Vamos 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 Deixa eu ficar mal Caralho Vamos Vamos Deixa eu ficar mal Não vou nada Ai Deus Eu tô cansado Dia de rude né Hoje E aí como é que tá o treino Pegado Não posso parar Nem desistir Só chorar Vamos Vambora Vamos fazer Vamos fazer os dois Fazer de lá Já tá gravado cara Deixa eu explicar Ramon vai fazer agora hack squat E vai fazer o normal e o inverso Vai fazer cara pra cá A gente diz face to the front Then face to the back Dois pra cá Dois pra lá Vai fazer vinte repetições Vinte repetições Um total de quarenta repetições Reparem bem Qual é a distância aqui do pé? Confortável Tá leve né Tá leve né Desce mais Dois Vamo Vamo Oito Vamo Nove Vamo Dez Vamos Doze 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 Três Vamo caralho Dozo Dozo Quis Vamo Seis Dez Sete Bora Oito Dezenove Agora vai, vira para o André Não tem descanso aqui não O coração tem que saltar pela boca Intensidade, mano Vamos embora Desce mais, desce mais Fica paralelo Aí, dois, três, quatro, desce, amor Cinco, seis, sete, desce Dois, vamos Nove, vamos aí, mano Desce, mais desce, vamos embora Vamos embora, desce, desce separado Desce, dois, desce Três, desce, quatro, desce Desce, três, desce, desce, mais três Um, dois, três Eu pensava que era hoje que ele ia me matar Mas não é hoje não Não tem força para isso agora Tá suado, tá fazendo cardio, Rúdio Fazendo cardio, Ramon Os dois Morri aí, né Morri, mas estou vivo, né Morri, mas passo bem É, mas passo bem Treinaço aí de perna com o Rúdio Valeu, Rúdio, esse treinão aí, mano Espero que role mais treinos assim E galera, já vou dar uma explicação aqui da minha sumida Eu venho cuidando um pouco da minha vida pessoal Porque eu estou com planos de trazer minha família para cá Então eu sumi um pouco das redes sociais Por causa de alguns projetos que eu venho fazendo aí Algumas ocupações Mas agora, né Obrigado por aguardarem aí o Ramon voltar Estamos de volta aí Agora vocês vão me ver mais presente Agora vocês vão acompanhar o trabalho mais refinado Que a gente vai fazer Eu e o Rúdio E o Team Growth Fala aí, Rúdio Galera, então só para vocês verem A gente puxou o treino Eu sou um cara que gosta muito de resenha Quando o mundo sabe Mas quando o trabalho é para fazer de verdade Quando tem que existir profissionalismo O futebol aparece de verdade E que vocês viram o treino sem brincadeira O Ramon a dar o litro Ir ao máximo Sacrificar E só para vocês verem Eu não estou aqui só a fazer um trabalho Para explicar ao Ramon como se treina Como é a situação física Que ele já sabe treinar O Ramon já não chegou a pró De doar Então o negócio é assim Eu estou aqui mais para dar uma força ao Ramon A nível psicológico Para o Ramon entender O que é que é estar a competir A um mais alto nível Bater de frente com todos os caras do Olimpia Eu conheço o Cibome Eu conheço o Briome E eu sei que aqueles caras Não deixam nada para trás Eles vão atrás do que eles querem Então o Ramon tem que trabalhar Tanto ou mais Porque eles já estão lá O Ramon ainda não chegou Então o Ramon vai ter que fazer Tanto ou mais que eles Para fazer acontecer Para estar no palco Amasar o Tuniva Para bater de frente Estou aqui para ajudar o Ramon Próxima semana Ramon Mais um treino Espero que vocês deixem os comentários Para dar força para todos os atletas Salvar o dia durante o peito Já dá para a galera salvar o dia aí Pode ser uma segunda ou terça-feira Pode ser terça-feira Melhor Pode ser Dá tempo de eu chegar Comprar Segunda é de internacional Já vai estar um bocado de treino Não deixo para terça-feira Terça-feira É Todo mundo faz peito na segunda Então vamos marcar esse treino Para terça-feira Vocês vão ver o Ramon mais acido no canal Vocês vão ver o projeto Ramon Eu já dei uma avaliação no shape do Ramon Está crescendo dia para dia Está com 111 quilos né Ramon 111 quilos Está É o máximo de peso que você teve até o momento Eu cheguei a bater 112 Mas foi porque eu tinha comida suja E besteira Agora eu estou conseguindo manter esse peso Até em jejum Boa Então o Ramon está a ficar com Uma situação sólida Como vocês podem comprovar O Ramon não está a reter O Ramon está a segurar bem a condição dele Então galera Deixe os vossos comentários Deixe sempre algo positivo Deem força para todo mundo Que está na Team Growth E com vocês a darem força Nós somos capazes de fazer mais e melhor Graças a vocês Obrigado Eu quero agradecer O que vocês fazem por nós E todos os comentários que vocês deixam Para toda a família Growth Somos Growth E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma